Sim galera, Gestalt chegou aqui no servidor chinês e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da gameplay dele Infelizmente não tem como pegar as replays pra eu narrar uma melhor gameplay pra vocês também né Antes de apresentar o personagem, eu joguei aqui 6 vezes com ele, foi a partir dessa derrota aqui, uma antes Eu joguei aqui umas 6 vezes com ele e deu pra sacar mais ou menos como é que o personagem funciona Nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês como ele funciona, o que eu achei dele E aí, tirar aí a minha opinião, as primeiras impressões, eu gostaria de ouvir das suas também Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nanky Sanky Awakening Então bora lá pro vídeo de primeiras impressões do Gestalt Cara, o Gestalt eu curti pra caramba o visual dele pra começar Dei uma melhorada, parece que ele tá mais marrom, alguma coisa assim A textura dele tava muito ruim no servidor de teste, eles deram uma polida melhor nele aí, tá Ele foi nerfado, isso, ele foi nerfado O que que acontece aqui, aqui ele continua com a mesma vibe aqui, rola de deixar no nível 4 por enquanto Lembrando que semana que vem, quando ele for lançado no banner, vai ter tiro, obviamente, do Gestalt aqui no canal E também, ele pode ter atualização novamente, ele pode ser tanto bufado quanto nerfado Já que eles vão ver se o nerf foi foda ou não É, ficou um pouquinho confuso aqui também, mas aqui parece que ele dá 700% de dano E aqui ele recupera 5 flechas No servidor de teste, falava aqui também que tipo, ele atacava e dava tipo 5 flechas Então ele tinha 2 itens aqui, tipo 700% mais 5 flechas, recupera 5 flechas 5 flechas, 650%, dá 4 flechas, eu acho, né, e recupera 4 flechas Aqui, ele não, parece que tá mudando essa tradução, né Pelo menos que eu vi aqui na tradução do jogo e também não tem outro número aqui pra gente ver também Mas ele tá recuperando 5 flechas, tá certo Aqui, continua a mesma vibe, causa cada flechada que o oponente gastar energia, causa 200% de dano Isso aqui é tanto do ataque passivo, pelo que eu entendi, da skill 4, quanto do ataque 2 dele também, tá Então ele dá 700%, mais dentro da flechada, que é aqui, fechou E ele aqui, pelo que parece, começa a acumular até 10 flechas Mas não deu pra entender muito bem, que não dá pra contar Eu não consegui contar, vamos ver se vocês conseguem contar aí na gameplay também Porque ele foi nerfado aqui, ó Ele não começa mais com 10 flechas Aqui, ele começa com 3 flechas E aqui tá, cada um de energia, o componente gasta, ele toma uma flechada, beleza Então agora nós vamos fazer algumas gameplays com ele Mas antes, aquele recadinho básico pra vocês E o mercado atualizou, trazendo novos pacotes aí Se você está pensando em comprar cupons, não esqueça que No aplicativo da App Gallery, você terá 20% de retorno a mais Então você tá querendo comprar um desses vários pacotes aqui Gostaria de participar aí do pacote de seleção Um evento novo que surgiu essa semana Participar do evento do Visuais, retornando Ou até mesmo o total de gastos que você ganha aí também Restituição Ao gastar cupons, baixar o aplicativo da App Gallery É só acessar o QR Code na tela ou o link na descrição Você pode seguir essas instruções aí na tela E também eu já tenho vídeo do passo a passo, caso fique alguma dúvida, beleza? A App Gallery faz parte da empresa Huawei E agora ela está com essa parceria com o Sangseya Awakening Então antes que essa parceria acabe E você não tenha mais esses 20% de retorno Aproveita lá, gastando os cupons agora Ou futuramente você já vai ter esses cupons guardados na sua conta Beleza? Então bora prosseguir o vídeo Então vamos falar um pouquinho aqui do que eu estou achando do Gestalt, tá? Tem oponentes que gastam pouca energia É bom, é ruim ao mesmo tempo Porque tipo assim, se os inimigos não gastam energia Gestalt, ele acumula dano, né? Então ele vai ter esse lance também E a Zika é que a Atena incomoda, né? Pra variar E também alguns curandeiros Mas super de boa Eu fiz uns testes com o Orfeu Mudei o time aqui Pra não ficar muito chato com o Orfeu, né? Vou fazer uma gameplay agora sem o Orfeu Pra vocês verem um pouquinho do dano dele O dano dele tá até interessante Lembrando que aqui no Duário Sagrado dos Chineses O dano ainda é mais nefado que no Global Parece aqui que eles tem muito mais status de PV No servidor japonês Ele mudou aqui, colocou a June Aí vai complicar bastante Mas pelo menos o inimigo tem o Gestalt A primeira vez que eu vou enfrentar o Gestalt, galera Olha lá, deu um ataque passivo Eles mudaram aqui também, ó Colocaram ali o Zodíaco do Sagitário Mas vocês vão reparar que não dá pra verificar o dano não É bem tenso Então vamos tentar acertar aqui a June Que vai ser um counter dele, né? Obviamente, além desses curandeiros Hipno, Saori também E como ele é um dano tapinha Então é counter, né? Vamos lá, continuando aqui a vibe Beleza Vamos bater aqui na June, né? Porque a gente tem que eliminar a June E aí não tem curandeiro pelo menos, né? Eu coloquei ele de víbora, tá? Como ele ataca passivamente Então ele sempre vai ativar a víbora aqui Que vocês vão reparar Não dá pra saber a build do inimigo, né? Que nós estamos no Duário Sagrado Ele vai combar com o Radamanks E com o Milo Divino, né? Isso aí já vou curtir pra caramba, né? Porque como ele vai dar vários ataques Tipo, seis flechadas, por exemplo Cara, é seis vezes dele poder critar E ativar bastante o Milo e o Radamank Com o Aldeba Divino Então, assim, fantástico também E aí eu coloquei o Milo Divino aqui Que eu fico tanados também Então, complica aqui enfrentar Ó, aqui eu vou colocar no Gestalt mesmo Ó, eu gastei, tomei uma flechada Tá vendo? O Shun, novamente, o M&M vai ficar fraco Contra o Gestalt, né? Ataque depois da ação dele Deixa eu ver quem que me atacou aqui Ninguém me atacou por enquanto Então, deixa eu colocar aqui Acabou lá, bisu Cara Beleza, ó, o Gestalt dele Ele vai tomar duas flechadas, tá? Só que aí como tá a pipa dele e da Juni, enfim O Dokubu foi ele Eu não reparei, galera O Dokubu foi ele Nossa, que loucura, cara Que loucura, cara Como assim ele deu uma kill em mim, véi? Enfim Como meu Gestalt faleceu Então vamos fazer uma outra Gameplay, né, véi? Caramba, véi Assim, o dano dele não é tão monstruoso assim De início Ele pode causar Não, pode causar aqui Muito dano, né, véi? Pode ter mil por cento de Com cinco flechas extras Se o inimigo não gastar as energias dele toda, né? Ele é aquele personagem também Se você estiver enfrentando Se você não forçar Que o que ele gaste As flechadas Picada em você Ele vai focar tudo em um único personagem E isso vai Causar bastante dano também, né? Então vamos enfrentar aqui uma outra Juni Aproveita esse momento Para deixar aquela moral Com seu like Sua inscrição e se possível compartilhar e bora lá continuar nessa luta, vai ter a Comandante Pandora, mas vai ter a Junior aqui, né, então é chato, ele poderia mudar o time dele, a Mini, esposa do Mickey, e eu, assim, cara, eu acho que vai ficar com muito dano passivo, talvez o Gestalt, o bom dele, por ele ser lento, a gente pode montar uma build que dá pra usar Caim, dá pra usar Xun MM, embora o meta de Xun MM vai ficar ainda mais fraco com o Gestalt, né, porque Saga Maligno tá aí, temos o Gestalt, o Orfeu, o Thanatos, então isso tudo é fraco, o Xun é fraco, né, que ele não cura com os principais danos desses adversários também, e eu não sei se o inimigo também, ele vai jogar no automático ou ele vai desistir, eu tive bastante vitória pra subir de rank, hein, vamos ver, vou então jogar no automático, jogar no automático não vai rolar também, não. Cara, mas aqui a animação do Sagitário ficou bem da hora, velho, ó, tomou uma flechada, vamos lá na Juni, essa aqui provavelmente eu vou perder por causa da Juni e Saori, né, eu não tô com comp pra eliminar os dois e a luta pode demorar pra caramba, né, pra eu perder ainda, mas vamos ver aqui, é, essa luta aqui não vai ter condições de eu ganhar não, por isso que eu prefiro mostrar replays, onde o personagem fica efetivo e depois finalizar com uma gameplay, né, mas vamos ver se o Gestalt ele vai conseguir causar um dano legal aí no fantasma da Juni, beleza, ou seria delícia se o moça ali, né, o Aldeba finalizasse a moça, mas aí ele protegeu, nada a ver, tá lá duplo turno aqui, tá vendo como a Saori cura bem pouco aqui no chinês, ó, vamos colocar aqui no Doku, ó lá, tá vendo, eu não sei, consigo contar quantas flechas que tem, mas eu vou atacar a Juni, perto dela, aí voltou, ah, mas não dá, viu, isso aí que é o chato, mas vamos lá, vamos dar o ataque dele aqui, se ele finalizar ele acerta outros inimigos, né, com a flechada, ele com duplo turno é interessante pra causa disso também, ó lá, flechada extra, aí acertou outros, tá vendo, ó, muito, ó, muito da hora, véi, ele vai ser aquele DPS de alvo único, padrão, Maiolos, por exemplo, Milo Divino, mas vai ter vários ataques, ó, toma uma flechada, deixa eu ver quem coloca, vou colocar aqui no carrinho o buff, ó, vamos ver a comandante Pandora, ela pode gastar 4 de energia, não sei se ele vai direto no Gestalt, não foi, ó lá, coitado da comandante Pandora, véi, o Shun vai ter que jogar na frente dela, senão é tchau, ai, ai, viu, muito bom, se você é do Chinem, e é mono speed, o seu comandante Pandora sempre perde pro comandante Pandora do oponente, vai ser essa vibe aí, galera, vai, tá nem, ele nem tá dando nem os ataques, né, é que eu posso usar duplo rado, mas vou usar 2 Gestalt, é, que aqui a gameplay é dele, então, nossa, até agora, aumento de custo, deixa eu ver, vou gastar 6 de energia com o Gestalt, então, hippie, hippie, você, véi, ó, faleceu, vão lá, vão na saúde, é que eu acho que eu vou ter todo meu dano, não sei se ele gastou minhas flechas, cara, ele tá com dano muito alto aqui, véi, ah lá, ele gastou todas minhas flechas, viu, aí o dano dele não foi top, mas agora, eu vou finalizar, ela não se curou porque eu tava custo 4, né, aí ele ataca aleatório, né, ataca aleatório o cara é bem punk também, deixa eu esconder o Gestalt aqui, que ele pode ir nele, né, mas vamos aqui na comandante Pandora também, por vir das dúvidas, beleza, aí se ele gastar as 4 de energia de novo, ó, Gestalt vai lá, aí ele já pagou o pau, aí a galera não vai gastar energia, gastou 1 aqui, eu vou causar 1 hit nele, eu devo estar com 5 flechas sobrando, ou tô sem munição? Acabou o emulador, ah, fala sério emulador, sabe porque eu ia mitar agora? Então galera, essa foi a gameplay do Gestalt, o que vocês acharam, vocês ficaram hypados com ele, eu não, fiquei bastante hypado, né, um personagem que talvez vire um Tcheroon, por exemplo, né, eu acredito que ele não deva superar um Orfeu, um Tanatos, um Aldebo Divino, numa comandante Pandora, aqui apenas algumas gameplays, obviamente quando sair ele também nos duelos galáxicos, a gente vai ver o potencial de dano dele, quais são as compas que os chineses usam aqui, mas antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de dar mais uma apresentação de atualização aqui pra vocês, referente ao chinês, que sim, chegou o Despertar da Armadura do Borboletão, então provavelmente vai ser o próximo vídeo, então não esqueça de se inscrever, dar like para o YouTube e indicar quando eu postar aí os próximos vídeos, que vai ter um vídeo aí falando sobre gameplay do Campos Divino, do que eu acho dele, sobre cauter do Campos Divino, se vocês não sabem ainda como cauterar o Campos Divino, que vai sair amanhã à noite e de manhã vai sair o Despertar da Armadura do Borboletão Gameplay, o que eu achei dele, será que ele vai voltar pro meta? Então é isso, vou fechando o vídeo por aqui e até o próximo vídeo, se esses já tiverem lançados, talvez eu deixarei nos cargos, valeu e fui!